Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Bia Feltz e no vídeo de hoje nós vamos testar as plaquinhas e o carimbo do AliExpress que eu já mostrei vídeo aqui no canal pra vocês, eu vou deixar o link aqui em cima pra quem não assistiu ainda e nós vamos testar também os esmaltes para carimbos que eu fiz, que eu ensinei vocês a fazerem também e eu vou deixar o link aqui em cima então se vocês gostam desse tipo de vídeo, enchem ele de like, deixem esse botãozinho azul e se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito, porque o canal crescer cada vez mais vai trazer muito mais conteúdo desse tipo aqui pra vocês então vamos testar tudo isso então gente, hoje eu vou testar pra vocês as plaquinhas que eu comprei no AliExpress a borrachinha que ela vem junto com essa plaquinha aqui pra raspar e os esmaltes que eu já ensinei aqui no canal pra vocês e eu pintei as unhas diferente aqui pra vocês verem, eu usei o Black da Colortrend eu tô usando o Pétala Branca da Colorama Beijo na Boca da Ana Hickman e esse aqui eu pintei com o Jack Jack, Jack, não sei, da Impala eu vou usar quatro cores, preto, branco, prato e dourado que eu vou testar eles pra vocês e depois eu testo as outras cores pra gente ter uma carimbada perfeita, a gente tem que fazer o seguinte movimento a gente tem que espalhar o esmalte raspar com o carimbo nesse sentido a gente vai passar aqui e bem rapidinho a gente pressiona ele na unha esse carimbo aqui do AliExpress eu achei ele muito show, gente, que ele é transparente aqui e a borrachinha dele é bem molinha, então eu super aprovei ele e eu vou mostrar pra vocês ele trabalhando, ele em movimento que ele é muito bom, eu gostei bastante e ele veio kitzinho assim, eu já mostrei em vídeo pra vocês eu aproximei aqui pra ficar melhor pra vocês, então vamos fazer o processo bem rapidinho a borrachinha antes de usar eu lavei ela com sabão neutro e eu sequei ela no papel toalha mesmo lembra de agitar sempre o esmalte antes de usar então primeiro eu fiz o preto aqui pra vocês verem, olha que lindo que fica pra limpar a plaquinha eu só uso um algodãozinho com acetona e pra higienizar aqui o borrachinha também e antes de usar a borrachinha de novo eu sempre tiro um pouquinho o excesso pra ela não ficar úmida aqui no papelzinho toalha mesmo agora pra fazer ali o branquinho eu vou usar um outro desenho eu vou usar esse aqui que ele é bem detalhado, só que a minha unha ela é pequenininha então ele não vai aparecer todo, vai aparecer bem pouquinho mas pra vocês verem que essa plaquinha ela é boa mesmo que aparece bem os detalhes dela e aí eu vou usar a nossa misturinha branca e olha gente que amor, que coisinha mais delicada esse desenho super lindo essa plaquinha ela pega bem os detalhes agora eu vou usar, vou usar o dourado em cima do vermelho pra gente ver que diferente que fica e eu vou pegar uma dessas aqui de rosas que eu acho que vai ficar bem charmoso olha que chique gente, que fica as rosas douradas em cima do vermelho esse dourado eu já testei ele em cima do branco, ele fica muito lindo também, fica bem charmoso e agora eu vou testar o prata em cima desse jack aqui que também ele lembra assim um cinza escuro pra gente ver como é que fica e agora eu acho que vou usar uma plaquinha dessa geométrica o que vocês acham? linda né? só que a minha unha tá muito pequenininha então eu vou escolher uma aqui menor, uma não tão grande e ele ficou assim ficou um pouquinho torto, releve mas ficou bem pigmentado esse prato eu gostei bastante pena que a minha unha tá muito curtinha senão ia ficar bem mais bonito e agora é só passar um brilhinho por cima, um top coat aquele brilhinho roxinho da Avon que eu sempre indico pra vocês que eu gosto e eu carimbei já aqui essas outras cores pra vocês verem pro vídeo não ficar muito longo eu já deixei carimbado e eu usei essa plaquinha aqui de Natal que eu também já tenho vídeo tá tudo aqui pra vocês assistirem depois e verem os links e tá carimbadinho aqui olha que fofo gente olha que fofinhos que fica e as cores dos esmaltes ficaram super pigmentadas gente relevem que eu não fiz a minha cutícula tá feio? foquem no carimbo e tá bem carimbadinho as cores ficaram bem fortes então está aprovado os esmaltes está aprovado as plaquinhas que elas tem o desenho bem fundinho assim fica ótimo o resultado e está aprovado também o carimbo com a borrachinha bem molinha, bem maleável eu queria conseguir gravar pra vocês carimbando só que a minha câmera ela demora muito pra focar então eu não consegui mas vocês conseguem ver ali que ele pega bem firme a unha e ele abraça bem a unha então fica muito bom pra carimbar fica bom mesmo tá super aprovado se vocês gostaram não esquece de deixar o like aqui embaixo no vídeo então pessoal, o que vocês acharam? e super baratinho na verdade tive bastante dificuldade em encontrar esmalte carimbo aqui na minha região do Iguaçu Florianópolis eu não encontrei se vocês souberem algum lugar que tem pode deixar aqui nos comentários não demorou muito pra chegar gente, acho que valeu super a pena e foi bem baratinho então tem todos os links no blog vou deixar aqui embaixo na caixa de informações então se vocês quiserem dar uma olhadinha lá nos vendedores que eu comprei vou deixar o link tudo aqui pra vocês espero muito que vocês tenham gostado um super beijo e até a próxima